E ae galerinha, beleza? JTN aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Boa galera, dessa vez eu tô trazendo aqui mais um Command Black pra vocês, mais um vídeo sensacional. Galera, eu quero que vocês deixem seu like já antes de começar a explicar, tá? Dá like aí, mano. E se você já for não, por isso, já se inscreve, né? Passa, já se inscreve. Bom, pessoal, Command Block aqui é o terceiro vídeo da nossa série, tá? Que eu tô trazendo aqui, eu sou Command Block. E aqui não consiste o quê? Você vai colocar, vai ter coisas diferentes aí no Minecraft sem modos, tá? Sem usar nenhum mod. E hoje, galera, a gente vai usar o quê? Vai ter o quê? Um jetpack sem modos aqui no nosso Minecraft. Lembrando aqui, já teve dois vídeos dessa série, tá? O primeiro vídeo foi de um carro no Minecraft. E o segundo vídeo foi de ter super armas no Minecraft. Então, confere aí, tá aí no canal pra vocês darem uma olhada, beleza? Bom, pessoal, o Command Block de hoje é pra vocês terem uma jetpack aqui no seu Minecraft, tá? Bom, pessoal, vai funcionar porque já vai ser 1.8, lembrando, tá? E esse jetpack, ele vai consumir carvão pra você poder voar, beleza? Beleza? Então, lembrando, vocês podem voar no modo sobrevivência, tá? Óbvio, né? Que não vai poder voar, no criativo já podemos voar, voar, sem subir, mas chega, né? Bom, pra vocês poderem, vou deixar o comando aí na descrição do vídeo, beleza? Vocês vão poder usar o quê? Papel vocês vão ter que ter, tá? Porque pra gente montar o jetpack no modo criativo, tá? Ou no modo sobrevivência, no modo criativo, o mapa, o comando já vai gerar pra gente. Mas vamos pegar esses itens, tá? Pólvora, vocês vão necessitar também. Um peitoral de ferro, só vai funcionar com peitoral de ferro, beleza? E carvão, tá? Vamos pegar, pode ser carvão mineral, carvão normal. E uma mesa de trabalho aí, uma mesa de... Não, mesa de trabalho, tá? Bancada, eu acho que é bancada. É bancada de trabalho. É, isso é uma, uma, uma craft tables, né? Bom, vamos fazer o quê agora? A gente vai vir aqui. Ah, e também precisamos de um botão pra gente ativar o comando de bloco, tá? Esses são os itens. Vocês parem aí no vídeo e vocês dão uma olhada. Bom, aqui vocês vão digitar barra, give, seu link no Minecraft, beleza? Vou colocar no botão de jota 15. Vão colocar aqui, eh, comando, beleza? Bloco, tá? Eu, eu, eu coloquei mais, é underline aqui, eu acho. Esse traço aqui. Caraca, velho, só tá, eu só tô colocando mais, né? Bloco aqui, aqui, pronto. E vai vir aqui o seu bloco de comando, você coloca, beleza? E vocês vão fazer o quê? Vocês vão colar o comando que eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Coloca o fluido aqui, tá? E vocês vão colar aqui o, colar não, vamos colocar o botão. E vamos dar um, um apertar aqui e vai gerar a estrutura aí do comando de bloco, beleza? Bom, gerou aqui, até terminando de gerar, gerou a estrutura. Aqui é o canal do criador, beleza? Ó, feito por nevosca, tá? Youtube.com.br nevosca plays. E aqui a gente já pode pegar o jetpack, beleza? Pegar aqui o jetpack, mas é no criativo. Vou colocar aqui no game mode zero, pra mostrar pra vocês que funciona mesmo, normal, tá? E o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui na craft tables, beleza? Vocês vão colocar aqui pólvora, e aqui o papel, pra fazer fogos de artifício, beleza? Fazendo isso, vocês vão jogar o peitoral no chão, tá? O peitoral de ferro, e um fogo de artifício. Só preciso de um, tá? Até, é, eu errei, mas aqui pegou. E vai ficar aqui com esse jetpack, presa de cavão pra voar, como eu falei pra vocês, então eu já tô com um pack de cavão aqui. E simplesmente eu vou fazer isso aqui, ó. Voar, voar, subir, subir, como se fosse no criativo, tá? Vocês vão vir aqui na barra de espaço, beleza? Bom, é bem legal, vocês podem ver, tá voando, mano? Eu tô voando, mano. Ó, é no modo criativo, beleza? E aqui fica como se fosse um moco embaixo da gente, tá ligado? Aqui já tem lá, pode colocar, tem só, tá com fomos e tanto. Ó, eu coloquei um mau gosto, pra ver, fica só uma coisa, né? Tá, voando. Então, é legal isso, tá ligado, galera? É como se tivesse algum gorro, né? Pode construir até voando, pra gente. Você quer fazer uma casa, ah, no ar, tá ligado? Então, você vai fazer isso, tá? E vocês podem ver, eu tô usando cavão, lá, eu tô consumindo cavão. E apertando o shift, você vai descendo, vai descendo, vai descendo, tá? Então, é muito, muito legal mesmo esses comandbox aí, beleza, galera? Eita, lagou foi tudo, né? Lagou, lagou sensacionalmente. Mas, galera, esse foi o vídeo, tá? Se você gostou já, deixa o seu like, se inscreve no canal, se não for inscrito, compartilha nas redes sociais. Segue no Twitter, Instagram e também segue no Snapchat, que vai estar na descrição do vídeo. E é isso, galera, valeu, falou e fui!